Bernardo Cruz Bernardo Cruz Bernardo Cruz Costura, costura Pra dentro e pra fora No carnaval Rebola, rebola Paquera e não bora Bernardo Cruz Costura, costura Pra dentro e pra fora No carnaval Rebola, rebola Paquera e não bora No carnaval Será vim Pelas esquinas e nos potes Deve conhaque com amendoim Roda a baiana pro seu arlequim Agulha de ouro Basté no bacana Cai na canta E o riso se grana Da quarta-feira Resoura, fulana Que soa showbana Todo mundo querendo chato Só pergunto e lhe pega mais Vistupada, saco, mozão Será quem foi? Zé de Moura, Valden e Chicão Todo mundo querendo chato Só pergunto e lhe pega mais Vistupada, saco, mozão Será quem foi? Zé de Moura, Valden e Chicão Moura Bernardo Cruz Moura Bernardo Cruz Todo mundo querendo chato Só pergunto e lhe pega mais Vistupada, saco, mozão Será quem foi? Zé de Moura, Valden e Chicão Todo mundo querendo chato Só pergunto e lhe pega mais Vistupada, saco, mozão Será quem foi? Zé de Moura, Valden e Chicão Vistupada, saco, mozão Vistupada, saco, mozão